Vamos brincar de capoeira? Atividade proposta no livro das Brincadeiras das Artes, nas páginas 33, 3 e 3, e 34, o 3 e o 4. Podemos perceber, na página 33, um jogo que costuma ser praticado nas ruas de algumas cidades. Olha só, que jogo que é esse? A capoeira. É um jogo que faz parte da cultura brasileira. Vamos brincar? A atividade proposta na página 34 do livro Brincadeiras das Artes é encontrar os sete erros. Nessa obra, o artista Heitor dos Prazeres retratou o frevo, um ritmo brasileiro dançado nas ruas. Tchau!